Show meus amigos, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBC no YouTube Ontem nós gravamos essa matriz vindo para a gaiola maternidade meus amigos Foi muito lindo a gente vindo ela subindo aí na maternidade Um pouquinho de altura aí, ela subiu com a maior facilidade E hoje, quarta-feira, não sei qual é o dia que vocês vão ver o vídeo Já está aqui os leitõezinhos, olha só meus amigos, que coisa linda Dormindo no peito meus amigos, olha essa maravilha, essa qualidade de suínos É Pietran P.O. aqui do meu amigo Flávio Herculano na cidade de Itapajé, Ceará Matrizinho, olha, se alimentou, está dormindo Então, e os leitõezinhos, olha, aproveitando aí para poder matar a sua fome aí, olha Leitinho aí, materno aí Meus amigos, é de fundamental importância você acompanhar o parto da sua matriz Aqui o meu amigo Flávio Herculano acompanhou, ela começou o aparelho às 6 horas da manhã Finalizou ele já por volta de, acredito, umas 10 horas da manhã mais ou menos É o leitõezinho tudo saudável, bem desenvolvido Aqui no meu amigo Flávio Herculano, na cidade de Itapajé, Ceará Pietran P.O. meus amigos, qualidade na genética suína Você vai encontrar aqui no meu amigo Flávio Herculano Matriz muito mansa, muito dócil Aqui do nosso amigo Flávio Herculano Vocês que desejam melhorar aí a sua genética de suínos É só vir aqui no meu amigo Flávio Herculano Que ele tem futuras matrizes, futuros reprodutores Top de verdade, meus amigos Essa gaiola maternidade, meus amigos É de fundamental importância você ter uma na sua criação de suíno O ideal, se você tiver 5, 6 matrizes, 6 e 2 Mas você já tendo pelo menos uma, já vai já servir aí pra você colocar sua matrizinha Pra poder ter o seu leitõezinho dentro aí Consequentemente, evitar a mortalidade Olha só, meus amigos Isso é muito lindo, é muito prazeroso Se alimentou, olha Dormindo E os outros aí, olha Não perde tempo Falamos hoje diretamente da criação de suíno Do meu amigo Flávio Herculano Na cidade de Itapajé, Ceará Me chamo aqui a qualidade Na genética suína Você vai encontrar com o meu amigo Flávio Herculano Cidade de Itapajé, Ceará Meus amigos Qualidade, viu Vocês vão encontrar em Itapajé Meu amigo Flávio Herculano E eu frases, vamos ter genética boa É show Tchau 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 Tchau